Lento como o Alcatraz O tempo passa devagar Sofro, antecipo a reação A hora tarda a chegar O ponteiro anda para trás Estou em ponto de ebulição Não vejo a hora de ir Para não voltar Esta solidão Não vejo a hora de ir Para escapar Esta solidão Marcada está a hora H A bicharada do fungaga Chegou antes em grande agitação As entranhas Para escapar Esta solidão Não vejo a hora de ir Para não voltar Esta solidão Não vejo a hora de ir Para escapar Esta solidão Não vejo a hora de ir Para não voltar Para escapar Esta solidão Não vejo a hora de ir Para escapar Esta solidão Não vejo a hora de ir Não vejo a hora de ir Para escapar Para escapar Para escapar Esta solidão Não vejo a hora de ir Para escapar Para escapar